Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos dar 5 motivos pra vocês assistirem Secretary Kim. Foi o meu dorama preferido do ano passado. Muito bom. Ele é excelente. E ele é com o meu ator, o tetê da Coreia, Park Seo Joon. Pode entrar. Finalmente chegou a hora do Park Seo Joon, do meu Seo Joonzinho, nesse canal. Porque todos os doramas que esse homem faz são perfeitos. E Secretary Kim é um dos melhores doramas que ele já fez. É um dos melhores doramas coreano ever. Foi um dos melhores doramas do ano passado. Então eu acho que é bom a gente começar por ele. Porque merece. Exatamente. O drama conta a divertida história do relacionamento de um jovem presidente nascidista de uma grande corporação, Lee Young-joon, interpretado pelo Park Seo Joon, e sua excelente secretária, Kim I-soo, interpretada pela atriz Park Min-young. Tudo ia bem na relação profissional, porém estranha dos dois, até que as coisas vão por água abaixo quando a secretária Kim anuncia que vai renunciar à sua posição depois de trabalhar para Lee Young-joon por 9 anos. Bom, o dorama é baseado numa popular webtoon lá da Coreia. Webtoon são tipo assim, quadrinhos online, né? Lá na Coreia, lá na Ásia, isso é muito popular. E foi um campeão de audiência. É da TVN, que é uma das emissoras que a gente mais gosta da Coreia. E aqui a gente vai listar cinco motivos para vocês, tipo assim, entenderem o motivo real de vocês assistirem esse dorama, porque ele é fantástico, né? Por que é essencial vocês assistirem esse dorama? Fatos. E o primeiro motivo, claro, é a química do casal. Mas Matilda, você está falando isso toda vez que vocês falam de dorama! Amados, é porque assim, quase 100% dos doramas coreanos, eles são focados no romance. Sempre. Então assim, qual que seria a lógica de um dorama que não tem um casal que tenha química? Ele não ia te prender, sabe? Se você não acredita que o casal é real, que ele existe, que eles são realmente apaixonados um pelo outro, você não cumpre a história, sabe? Exatamente. Então tipo assim, é muito fácil essa linha ficar um pouco torpe por causa do tipo de atuação que é mais popular na asa, essa coisa que pra nós é um pouco caricata, uns beijos meio esquisitos ao nosso ver aqui ocidental. Então tipo assim, todo o dorama que a gente traz aqui pro canal, que a gente faz tipo esses reviews e tal, é porque o personagem principal, os dois personagens principais, tinham química. Então a gente vai sempre ressaltar isso porque é importante, porque quantos de vocês já droparam o dorama porque o casal era meio... Várias vezes, né? Exatamente. E nesse caso, gente, assim, você não se decepciona, vocês realmente acreditam na relação dos dois, porque é muito visceral. Você ri, você chora, você se sente agoniado porque eles vão ou não vão ficar juntos, meu Deus do céu! Você sente tipo todas as emoções que você tem que sentir vendo um dorama desse tipo. Você chupa o casal, você sente ódio, você sente raiva, você sente os ciúmes deles, você sente tipo a alegria deles. Você realmente fica investido naquela relação. Eu acho que é isso, tipo assim, representa boa escrita. Isso que é tipo todo sinal de um dorama bem feito, de um casal bem trabalhado, não é insta-love, não é nada, tipo, é bem... Exatamente, é isso que te faz realmente se sentir parte da trama. Real. Bom, o segundo motivo que eu acho que é muito importante ressaltar aqui é a atuação dos dois personagens principais, né? Que isso aqui é feito pela Park Min-young e pelo Park So-Joon. A Park Min-young, ela já é tipo assim, uma atriz super consagrada na core, apesar de não aparecer, ela já tem mais de 30 anos. Desde os 18 anos dela, ela já fazia tipo novelinhas. Tinha um dos motivos que o Park So-Joon quis fazer esse dorama, porque ela já tava escalada. E ele era fã dela desde a época de Exército, ele era no ouvindo a Exército, vendo ela na TV. Então assim, ela já fez muito dorama consagrado. E na minha opinião, o Park So-Joon é o ator mais completo dessa geração. Dessa geração assim, que tá fazendo sucesso de uns 4, 5 anos pra cá. Ele já fez vários tipos de doramas diferentes. Ele já fez dorama de época, ele já fez doramas atuais, ele já foi CEO, já foi tudo. Ele realmente é um ator completo. A bagagem dele é muito grande, então ele consegue colocar na interpretação dele muitas emoções ao mesmo tempo. Exatamente. E o mais interessante desse dorama é porque, tipo assim, esse dorama exige, principalmente dos dois personagens principais, que sejam atores completos. Eu acho que atores unidimensionais não conseguiriam fazer esse dorama, porque a princípio você pensa que o dorama é uma coisa e que exige, tipo assim, que é cômico, porque é uma comédia romântica. Tem, tipo, muita coisa de comédia, muita coisa de romance dentro da trama. Mas a história vai muito mais além disso. Ela tem, tipo assim, momentos de tristeza, momentos de pesar. Se você não tem atores preparados pra carregar todos os nuances pelos quais os personagens percorrem durante a trama e todo o peso que a história de vida dos personagens acarreta pras personagens em si durante os episódios, o dorama iria desmoronar. Se fossem atores piores, o dorama iria desmoronar, porque você não ia comprar nada da tristeza ou da vulnerabilidade que é necessária pro dorama funcionar, entendeu? Além disso, é muito fácil pra um ator se perder no meio de todo o drama que o personagem tá passando e ficar um negócio exagerado. Mas também é muito fácil ele se perder na comédia e ficar muito caricato. Sim. Então eles tinham que ter muito cuidado, porque o dorama permeia esses dois lados com muita facilidade. Então os atores tinham que saber interpretar os dois lados sem ficar exagerado. A todo momento no episódio tinha uma cena que poderia te fazer chorar muito e uma cena, tipo, de alívio cômico, de bobeira. E se não é um ator ou uma atriz separada pra fazer as duas coisas em minutos, as coisas ficam conflituosas, não conversam. Ou você pega uma pessoa que é muito boa na comédia, mas não entrega tanto ali no drama. Então é muito complicado. Então eles, tipo, não só de aparência física, que se você for ler o webtoon, eles pegaram atores idênticos aos personagens fisicamente, como range de atuação. Então realmente... Escolha perfeita. Escolha perfeita. E o terceiro motivo é o elenco secundário. Sim. Eles são impecáveis. Porque em muitos doramas, muitas vezes, você tem muita vontade de pular o que tá acontecendo no evento secundário, porque você tá muito interessado no que tá acontecendo no evento principal. Acho que os personagens secundários em doramas, no geral, não são bem trabalhados. Exatamente. São aquela coisa realmente pra você ficar, tipo... Infadonha mesmo. Tipo um alívio cômico, mas o alívio cômico meio bobo. Meio bobo, exatamente. Só que nesse caso não é nem um pouquinho. Eles são engraçados, eles são comédia, mas eles são engraçados realmente. Tipo assim, é um negócio que fica... Você sente o drama deles, que eles passam por problemas também. É muito engraçado, você ri muito com eles. Então, tipo, não é demérito da trama principal a trama dos casais secundários, dos personagens secundários em si. Você fica tão investido nos personagens secundários quanto você fica investido no casal principal. E isso também é sinal de excelente escrita. O que a gente mais vê é a adaptação de livros, séries, essas coisas assim, que fica ruim televisão na série. E eles fizeram isso perfeitamente bem. Eu tenho certeza que todo mundo que leu o Webtoon não ficou decepcionado com o Dorama. Cara, esse é um canal de K-pop. Quarto motivo, K-pop, trilha sonora. A gente não fala ali de OSI. Inclusive no nosso Oscar, que foi um dos primeiros vídeos super legais do canal de conteúdo original que a gente fez bem no comecinho do ano. Foi uma música de Secretaria Kim que ganhou melhor OSI do ano, na nossa opinião. E foi a música It's You, né? Que é uma das músicas mais populares do Dorama mesmo. Uma das que mais toca mesmo. Não tem como você não sair do Dorama não cantando essa música. Tem várias músicas também. Tem música tipo do You Vim, que é um dos nossos faves do Produce 101. Tem música do Kirihan do Monsta X com a senhora do Cosmic Girls. Um dueto maravilhoso que, tipo assim, também é parte da trilha personora principal do casal. Gente, não tem uma música ruim. Eu acho que o bom, tipo assim, quando... Eu acho também que eu não consigo amar o Dorama se ele não tem uma trilha sonora memorável. Nunca me apeguei a um Dorama que não vinha acoplada de uma trilha sonora que eu ficava ouvindo. Eu também não. Pós-Dorama, depois que eu desligava o episódio, eu ficava lá ouvindo. E essa é uma trilha sonora que, tipo, eu te sugiro abaixar no Spotify ou no Apple News, não sei o que você usa. E escuta. Agora, bom, e eu acho que o motivo mais importante pra você assistir esse Dorama é porque, tipo, se você pega todos os trailers, todos os pacotes promocionais, qualquer tipo de foto, imagem, qualquer sinopse que você lê no site, resumindo e resenhando esse Dorama, você vai achar que é um Dorama como qualquer outro. Um Dorama, tipo, uma comédia romântica, um dia com alívio cômico. Que um CEO e uma secretária se envolvem e tal. Aquele negócio mesmo já clichê de Doramas. Aquele arranca-rabo tipicamente coreano de um menino. Que a gente adora, que é uma coisa boba, leve. Sim. Mas, gente, tá longe de ser isso. Enquanto você vai assistindo os episódios, você vai descobrindo as histórias de cada personagem. E tem dramas familiares pesados, realmente. Tem traumas, tem momentos desesperadores. Gente, é uma história de desespero, é uma história de superação, é uma história de sobrevivência. Que ainda tem o quê? De romance. Que ainda tem, tipo, assim, momentos muito cômicos. Que ainda tem, tipo, romance maravilhoso permeando por toda a trama, deixando ela mais leve. Mas é uma coisa totalmente, tipo, assim, você entra num pacote achando que é uma coisa e você sai daquele pacote, que é lá do Dorama em si, com outro tipo de história. Não é o que parece ser. A gente não vai dar nenhum spoiler aqui. E eu acho que essa foi uma das melhores coisas que resolveram fazer. Tipo, não colocar nada na sinopro. Nada, nada, nada. Nada, nada. Você ir descobrindo enquanto você assiste os episódios. Porque quando você chega no cerne... Exatamente. Quando você realmente vê o que o Dorama é, você fica assim... O que que acarretou na vida das pessoas? O que esse Dorama realmente se trata? O que ele representa, realmente. Tipo, quando você chega no X da questão que, tipo... Qual que é esse mistério aqui que eu não consigo entender que permeia essa trama? Quando você chega no cerne da questão, tipo, realmente muito chocante. É muito, tipo, assim... Porque não tem hora nenhuma que, tipo, eles deixam você perceber isso, sabe? Então você pensa que é uma história de romance, mas não é uma história sobre família e superação. Então, tipo, é muito lindo, sabe? Eu acho que isso faz desse Dorama um dos Doramas mais bem escritos que eu já vi. Junto com a atuação, com as personagens e tal. Tipo, é um prato perfeito pra você que gosta de Dorama, sabe? Tipo, não deixe de ver, porque é realmente lendário. Então só vai. Vai. Não deixe de assistir Secretary Kim. Tem vários portais, todos esses portais de Dorama. Kingdom Fansub, Drama Fansub, você pode encontrar. Na internet também, se você consegue, tipo, ler em inglês. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Então só vai. Então é isso, gente. Assiste. E de nada. E de nada. De nada, tá? Vem comentar aqui embaixo. Não deixe, não durma nesse Dorama, gente. Não só veja esse vídeo porque você ama o nosso canal. Por favor. Vai ver, porque é um Dorama realmente imperdível. Eu lembro direitinho, tipo, a sensação que eu vi em time, assim. Eu vi toda quinta-feira. Eu lembro que eu não conseguia dormir esperando esse Dorama chegar. Tipo, assim, era muito maravilhoso. Pô, tem, tem, desde esse Dorama, que eu não tenho outro Dorama que eu gosto tanto. Assim, que eu antecipo tanto. Eu também não. Então não deixe de ver, porque ele é realmente imperdível. Comenta aqui embaixo o que você achou dele. Vai assistir, depois você volta. Exato. E sem contar, né? Que Pax ou John. Que cara maravilhoso. É aquele negócio, né, nega? É, olha essa lata, olha esse rosto, olha essa boca, olha esse homem. É isso, gente. Então só se inscreve no canal. Deixa seu like. Aertude sempre. Vai falar com a gente no Instagram e no Twitter. Vai ver a beleza do Pax ou John e da Pax ou John. E da Pax ou John, que ela é linda demais. Que ela é linda maravilhosa. Perfeita. Perfeita. E é isso, o casal da nação. Exato. Um beijo. Anão. Anão.